Música Esta semana visitamos o sul do Cazaquistão, precisamente Turquestão, na antiga Rota da Seda. Foi aqui que se erigiu um imponente mausoléu que todos os anos atrai dezenas de milhares de peregrinos muçulmanos. A dimensão é notável. A altura corresponde mais ou menos a um edifício de 15 andares. A cúpula é uma das maiores da Ásia Central. A construção do mausoléu começou no final do século XIV em honra de Koja Ahmed Yasawi, um poeta e líder religioso turcomano. Este é um dos mais importantes centros religiosos para peregrinos de vários países. No total temos cerca de um milhão de visitantes por ano da ex-União Soviética da Turquia, entre outros. O monumento foi declarado Património Mundial da Unesco em 2003. O monumento foi declarado Património Mundial da União Soviética da União Soviética da União Soviética da União Soviética.